Que medicamentos podem aumentar seus níveis de testosterona sem que você faça a reposição externa desse hormônio? Oi, gente! Me chamo Lucas Felipe Gomes, sou médico urologista da Cidade Concórdia, do Estado de Santa Catarina. E nesse vídeo, nós vamos comentar a respeito sobre alguns medicamentos que podem ser utilizados para aumentar seus níveis de testosterona sem que você tenha necessidade de usar esse hormônio de maneira externa. E antes de continuar a assistir esse vídeo, inscreva-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista, ative as notificações e principalmente não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, colegas e conhecidos a fim de que essa informação útil consiga chegar ao maior número possível de pessoas. Uma das coisas que nós sempre avaliamos quando vamos realizar a reposição hormonal em alguns pacientes é saber se o paciente necessita realmente usar esse hormônio. Então, quando se detecta que esse paciente tem níveis baixos de testosterona acompanhados de sintomatologia compatível tais como a fraqueza, tais como a diminuição da libido, disfunção erétil, distúrbios do humor, até mesmo alterações do sono está indicado fazer a reposição desses níveis de testosterona. Entretanto, existem alguns pacientes, principalmente aqueles jovens, que porventura ainda desejam preservar a fertilidade ou não querem ficar usando testosterona exógena, que é aquela que você coloca de fora para dentro do seu corpo dependentes para o resto da vida. E existem algumas alternativas de alguns medicamentos que são pouco conhecidos que são boas alternativas para conseguir aumentar os seus níveis de testosterona. E essa classe de medicamentos tem, essas classes na verdade, tem como principal vantagem não inibir o funcionamento do testículo mantendo com que os seus níveis de testosterona aumentem através da estimulação dos testículos do seu corpo. Então, quando você para de usar esses medicamentos, seus níveis de testosterona ainda vão abaixar um pouco mas você ainda vai conseguir produzir a testosterona que você precisa. Diferentemente de quando você aplica essa testosterona exógena, você suspende o seu uso e os seus níveis de testosterona caem abruptamente. Então, a gente vai falar sobre os medicamentos que podem ser usados com essa finalidade. Então, primeiramente, os medicamentos que a gente vai falar são os moduladores seletivos do receptor de estrogênio. E dentre esses medicamentos muito conhecidos, nós temos o clomifeno e temos o tamoxifeno, que são os mais conhecidos deles. Então, esses medicamentos agem fazendo o que? Eles se ligam no receptor de estrogênio, tanto no hipotálamo quanto na hipófise e o corpo interpreta que existem níveis baixos desse estrogênio. E a gente entende, que sabe, que níveis baixos de estrogênio são uma das coisas que faz com que o corpo mais secrete gonadotropinas, que principalmente o LH e o FSH. E a hipófise, ao secretar essas duas gonadotropinas, o LH e o FSH, vai estimular diretamente os seus testículos a produzir muito mais testosterona. Então, na verdade, o LH vai agir aumentando os níveis de testosterona da produção desse hormônio pelas células de LIDIC, enquanto o FSH vai aumentar também a produção dos espermatozoides. E esses medicamentos que eu comentei, eles aumentam tanto os níveis de testosterona como aumentam a produção dos seus espermatozoides. Pelo bloqueio do receptor de estrogênio, que o corpo interpreta como faltando estrogênio, aumenta a regressão dessas gonadotropinas pela hipófise e essas gonadotropinas aumentadas vão agir diretamente no testículo, aumentando seus níveis de testosterona. E o clomifeno, ele pode ser usado na dosagem de 50mg a cada dois dias ou na dosagem de 25mg ao dia. Mas, como eu sempre falo aqui, isso deve ser visto e deve ser receitado através de uma prescrição médica. Outra coisa, outro medicamento que a gente vai falar, são os inibidores da aromatase, e representados principalmente pelo anastrazol e o levotrozol. Esses medicamentos, eles fazem, eles têm um efeito também na questão do estradiol, principalmente. Então, quando você bloqueia essa secreção, quando você bloqueia a transformação de testosterona em estradiol nas células periféricas do corpo, principalmente nas células de gordura, o que acontece? Diminuindo esses níveis de estradiol é uma das coisas mais potentes para fazer também com que aumente a secreção de gonadotropinas pela hipófise. E essas gonadotropinas, que é o LH, vai agir diretamente no seu testículo, fazendo com que você aumente os níveis de testosterona produzidos pelas células de LIG. Então, o anastrazol, ou o levotrozol, são medicamentos utilizados com esse fim. Então, a dose do anastrazol utilizada com essa finalidade pode ser na dose de 1mg diariamente e você vai aumentar os níveis de testosterona utilizando esse tipo de medicação, mas sempre recomendando também. Isso deve sempre ser avaliado com o seu médico. E por terceiro, como a alternativa que nós vamos falar agora, nós ainda temos o HCG. Esse HCG, ele age de uma maneira um pouco diferente dos medicamentos anteriores. O HCG, ele é muito parecido, a molécula dele é extremamente parecida com o LH. Então, quando você injeta esse HCG no corpo do paciente, como ele é muito parecido com essa gonadotropina chamada de LH, esse LH que estimula o testículo a produzir mais testosterona, o HCG vai fazer o papel dele, porque ele é muito parecido com o LH. Então, quando você injeta diretamente esse HCG, ele vai estimular o testículo a produzir mais testosterona também. Então, isso é feito através de injeções. Esse HCG pode ser utilizado principalmente nas dosagens de 1.500 unidades, de duas a três vezes por semana, para induzir que o testículo aumente os seus níveis de... da produção dos seus níveis de testosterona. Então, essas três drogas, elas são utilizadas com esse fim e podem fazer com que você utilize algum medicamento sem ter a necessidade de utilizar uma testosterona exógena. E por isso que essas medidas e essas drogas podem ser utilizadas com esse fim. Mas como a gente sempre comenta, isso deve sempre ser avaliado com o seu médico e deve-se realizar um acompanhamento criterioso disso. Não é todo mundo que vai usar essas drogas. Você deve ter níveis comprovadamente baixos de testosterona acompanhados de sintomatologia compatível. E eles são uma boa pedida, essas drogas, são muito boas naqueles pacientes mais jovens que ainda desejem preservar a sua fertilidade. Afinal de contas, essas drogas estimulam diretamente a função testicular sem suprimi-la, que acontece quando você utiliza essa testosterona exógena. Seja através dos gés, seja através das injeções e outras aplicações. Por isso que essa é uma boa alternativa em pacientes jovens que ainda desejem preservar a sua fertilidade. Eu gostaria de agradecer a todos. Inscrevam-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista. Curtam e compartilhem esse vídeo. Deem o seu joinha se essa informação for de relevância para vocês. Deixem suas dúvidas, críticas, comentários, sugestões. Um forte abraço. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.